Ora, 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 ora! Quem eu vejo aqui? Batman! Ou seria Bruce Wayne? I'm bad! I'm bad! Maldito! Cala a boca! Eu vou matar você, Batman. Mas antes eu vou te contar o meu plano maligno. Precisa mesmo? Tem necessidade... Cala a boca! Era uma vez um menino franzino que morava numa fazenda aos alrededores de Ohio. E aí foi te enganar com o meu plano genial, você caiu que nem um otário na minha armadilha e você está aqui agora! Ora, 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 ora! Ora, o que eu vejo aqui? O menino prodígio! O Robin! Vou te contar meu plano de novo. Não, peraí, de novo não. Mas ele não ouviu! Ele não ouviu, mas não precisa ouvir. Já conta agora. Ele capturou o Batman, agora capturou o Robin, está pronto. Mas tem que contextualizar. Ah, conta logo. Mas pula a primeira parte, está muito arrastado. Eu vou interpretar essa história. Ah, caralho. Era uma vez um menino franzino que morava numa fazenda aos alrededores de Ohio. Papai, papai, eu fiz um novo amigo. Meu novo amigo é o senhor Esquilo. Cala a boca! Como é que eu pari essa merda? I'm catching him! Peguei Batman, agora Batman está aqui. Agora você chegou aqui também. Enfim! Desculpa, não estava prestando atenção. Estava até vendo a cor da pedra aqui. Desculpa, eu gostei. Cala a boca! Acabou para você. Graças a Deus, vamos lá. Gordon, puta! Então, assim, do que vocês estão falando? Ele está falando de você calar a boca, Gordon. Peraí, você não quer que ele escute o meu plano? Sai! Ô, Gordon! Batman, desculpa, interví de novo. É só porque era muito importante ele ouvir. Ele é a polícia, né? Bateu uma ideia brilhante aqui. Genial. Vamos todos interpretar. Faz isso, pelo amor de Deus. Me mata! Me mata! Só me mata agora! Aqui, eu me mata! Vamos na Grécia! Só dessa pedra e minha! Cala a boca! Armando, você vai ser eu. Silas, vai ser meu pai. Eu posso ser o Batman? Não, você não pode ser o Batman. Já que ele vai ser o Batman, eu posso ser o Robin. Era uma vez um menino Franzino, gente. Franzínico! Paco! Papai, papai! Aaaaah! Eu sou uma freira! Naaaooooo! Onde estamos, Robin? Ô raio, Batman! De repente, ele chega em casa, de repente, ele chega em casa, me abriu a porteira! Me abriu a porteira de casa! Vai, Silas, está ótimo! Tá bom o Batman? Meu nome é Curyum. Será que sou um homem? Será que sou um bicho? Eu sou um palhaço achado no lixo. E aí foi isso. E aí eu peguei o Batman, peguei Robin, chegou o Gordon e cá estamos. Opa. Peraí. Sério que tem um plano ótimo aí pra ouvir, é isso? Ah, cheio. Será que sou um homem? Será que sou um bicho? Eu sou um palhaço ch사 뭐'! Sério! Uou! Achado no LIXO! Será que eu rню e o ta lembrancos de a bo USB? Será que sou bicho? Eu sou um palhaço ch invalidado plástico! Acredito, não figuring ab מי פ Yay. Sempre que puder, recicle o seu lixo, cambada, a cidade precisa de você, vamos enciclar, moçada.